Você sabe como que a gente começa? Fala! Oi! Tudo bem com vocês? E aí pessoas, de boa? Sim! O tema que a gente vai falar hoje é saúde pública. Quando a gente pensa em saúde pública e literatura, já vem na nossa cabeça aquele período literário que as pessoas queriam pegar tuberculose porque era uma espécie de moda. E hoje até é moda pegar doença também. Eles realmente procuravam pegar tuberculose, faziam algumas certas urgias. Quando fala de saúde pública no movimento romântico segunda geração. É aquela poesia que a galera era meio estranha. Eles queriam pegar tuberculose. Por quê? Porque eles falavam que era muito sentimento, que o coração não aguentava segurar tanto sangue. Então o sangue saía do corpo. Uma coisa muito bonita e muito macabra. Se você for gótico, tá de boa. Você gosta dessa parada. Mas a gente não vai falar muito de segunda geração romântica. Nós vamos falar do naturalismo. Esse comportamento fazia sentido até. Existia um objeto chamado de cuspideiras que as pessoas iriam pegar os seus trenzinhos, iriam para os hotéis, iriam para as suas casas. Tinha um objeto de metal normalmente que a galera só ia lá para cuspir. E fazia cuspia, cuspia, cuspia. E difundia muita doença. Isso na verdade era um comportamento bem aceito naquele período. A galera achava que era natural você compartilhar certos ambientes e certas coisas porque fazia parte daquela realidade social. A cuspideira mais cara que a gente tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo, custa mais de 5 mil dólares. E era uma cuspideira que ficava no hotel, um hotel famoso, ficava uma cuspideira gigantona assim. A galera chegava mesmo e cuspia. Era o comportamento de compartilhar e tirar aquele peso que tinha a sociedade de trabalho muito excessivo. O momento de relaxar, de você se limpar. Eles achavam que higienizava. Era você cuspir. Porque como você tinha absorvido muitos tipos de variações de coisas estranhas que pudessem te deixar doente, as pessoas queriam botar para fora. Botando para fora era um jeito de cuspir. Era maneiro isso até. É, quem nunca cuspiu no coleguinha? Mas aí a cuspideira perde o seu papel de repente. Ela some. Ela some do mundo social. Porque eles começaram a ver que pegavam doenças. Entre as quais... Tuberculose. É. É complicado. Quando eu saí da tuberculose foi uma fase difícil para mim. Um dos filmes legais que retrata isso é o Blue Rouge também. Eles não tem a cuspideira, mas eles retratam a temática da doença. Eles falam, ó, a gente está tendo aqui um relacionamento múltiplo que a gente pode transmitir certas doenças dependendo daquilo que a gente vai fazer. Hoje também, se você tiver relacionamentos múltiplos, você pode transmitir determinadas doenças. Mas, enfim, outro período literário de importância é o naturalismo. A gente puxa mais um pouquinho para o Curtiço. Você lembra do Curtiço? Sim, eu lembro do Curtiço. É muito boa a historinha do Curtiço. Então, que bom que você lembra. Que bom que você lembra. O que eu quero chamar a atenção é a falta de higiene que eles possuíam no Curtiço. Porque vamos imaginar, mais de 100 casas. Eu acho que no final tinha que estava um Curtiço muito grande com casinhas pequenas. Muita gente. Tinha uma horta lá que eles utilizavam. As crianças faziam cocô na horta. Eles lavavam as plantas da horta numa fonte. Que era a mesma fonte que as pessoas tomavam banho. E você sabe, a gente toma banho e a gente mija no chuveiro. E aí eles mijavam na fonte, lavavam comida na fonte, tomavam banho na fonte. Aquilo lá disseminava muita doença. Era uma falta de higiene muito foda. A gente pensa, ah, isso daí só no naturalismo. Não. O jogo nunca pode parar. Se você for ver a realidade de algumas localidades brasileiras, ainda tem muita falta de saneamento básico. Então tem que tomar cuidado com isso. O Curtiço, ele é muito bom. Porque ele é interessantíssimo pra gente fazer umas discussões sociais. Olha só, coisa louca. O espaço, quando ele é tratado no nível social, quando a gente vai ter essa representação das pessoas que estão no Curtiço, são pessoas que eram marginalizadas, segregadas socialmente. O espaço deles vai ser caracterizado como pessoas que são afastadas e tem uma higiene que não corresponde à higiene que era valorizada na época. Uma das coisas mais legais de ver na obra é observar que o comportamento de botar uma galera no mesmo local, e essa galera era indesejada no nível social, faz com que o ambiente se torne impuro, sujo. Categorias sociais como prostitutas, favelados, ladrões, estarão presentes na obra, mas eles vão simbolizar muito mais do que isso. Eles vão simbolizar que essas pessoas, elas não são tão puras pra conviver em uma sociedade dita central. Então elas são afastadas do seu espaço, e seu espaço tem uma infraestrutura básica bem aquém daquilo que poderia ter. Maneiro isso, não é? Muito foda, muito foda. Porque aí a gente começa a entender porque que pessoas podem fazer cocô na horta, e isso se torna uma coisa naturalizada. Vejam só, falar naturalizada é importantíssimo, porque a gente tende a falar que é natural, que é do ser humano, alguma coisa assim, mas naturalizar significa que você aprendeu, você teve um processo educacional próprio, que fez com que você interagisse com seu ambiente e seu espaço daquela maneira. e você está aprendendo e ressignificando coisas a todos os instantes. Quando um certo é alguém... Desperta um certo! Se bem que eu queria saber se, hoje em dia, como que as pessoas que vivem num lugar que não há saneamento básico, como que elas são vistas pelas outras pessoas, e até mesmo no meio social? Não, é uma coisa interessante, essa pergunta é muito boa. Porque quando a gente pega, dentro daquele grupo social específico, a sua forma de gerenciar a sua higiene, eles acreditam que está tranquilo. Mas existe uma forma científica e padrão valorizada em outro grupo social que vai falar como que a higiene deve ser realizada. Esse grupo, quando olha para o outro, ele fala, sujo, impuro, deve melhorar. Só que esse grupo, ao se analisar, ele não vai enxergar que existem coisas que estão faltando. Porque aquilo é necessário e funciona. Aqueles processos de limpeza de água, quando a gente vai falar, tem que aquecer, ferver, principalmente onde o saneamento básico não é eficiente, as pessoas inventaram várias formas para conseguir ter uma água relativamente tranquila para se beber e se utilizar em várias situações. Inclusive, a utilização de processos de canalizar a água da chuva, e a sua limpeza utilizando plantas, calor, sol e outros elementos que favoreçam esse tipo de higiene aceita naquela região. Mas vejam que, se a gente perguntar para algum tipo de padrão de um outro grupo social, aquilo se torna um pouco errado, vamos dizer assim. A definição de uma sociologia gira em torno de o estudo dos símbolos que são próprios de grupos sociais na sociedade. Então, entender que existem dinâmicas entre certo e errado, limpo e sujo, e que essa classificação faz parte de algum grupo social que determina o restante, é essencial para você. Outro período literário que a gente tem que chamar atenção é aquela galera do pré-modernismo. Não é aquela galera, mas em especial uma pessoa só, o tio Monteiro Lobato, aquele rapaz da sobrancelha bonita, que parece um pouco com a minha. Ele fez um personagem chamado Jeca Tatu, que era um cara preguiçoso, meio assim, né? Não gostava de trabalhar, não gostava de falar, ele era amarelo. A gente pensa, nossa, por que esse cara, ele era desse jeito? Porque ele vivia numa sociedade que não havia o saneamento básico. Ele tinha pego a doença amarelão. Ancilostomose. Não é amarelão. Amarelão, que na verdade o nome certo é Ancilostomose. Conseguiu. Ah, e depois a gente pode até puxar esse negócio do Jeca Tatu para a publicidade. Professor, mas como assim? Tem que lembrar que o Monteiro Lobato, ele criou o personagem radialístico Jeca Tatuzinho, tinha até a revistinha do Jeca Tatuzinho para ensinar para as crianças noções de saneamento básico, noções de higiene. E como o Jeca Tatu era um cara fraco, ele acaba fazendo uma propaganda de uma marca de álcool. você tomava para alimentar ou para aumentar o seu apetite. Fez parceria com a Biotônico Fontura para a propaganda, o Jeca Tatu não ficava mais fraco, ficava forte, aumentava a energia, etc, etc. A gente viu nessa aula três períodos literários, visão da literatura, visão da sociologia, como que a sociedade vê aquelas pessoas. A gente viu muitas coisas nessa aula. A gente viu como que um comportamento humano pode ser simbolizado dependendo do seu grupo social específico. Então a gente precisa entender contextos, precisamos entender a cultura como um processo, que ela está em constante transformação e principalmente ela é complexa. Você negar alguns momentos que o espaço, ele não pode somente por si só influenciar aquele indivíduo, é o erro. O espaço é importante para entender a sua relação com os seus amiguinhos. O espaço, a fronteira final. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal, que está aqui embaixo. Beijoquinhas, amiguinhos. Pega um copo d'água para a gente tacar no nosso corpo.